Me chamo Etervina, estou como coordenadora de enfermagem do Hospital de Campanha do Hospital Regional Norte. Hoje estamos iniciando nossos trabalhos com a abertura de 15 leitos para pacientes de média complexidade com Covid-19. Essa abertura de leitos será feita gradualmente, totalizando 42 leitos. E somando a eles, nós teremos 114 leitos de enfermaria Covid-19 e 104 leitos de UTI Covid-19. O Hospital Regional Norte é referência no atendimento dessa doença dentro da região norte. E hoje nós contamos com cerca de 200 novas contratações para assistência a esses pacientes com Covid-19. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto